Eu iniciei uma livezinha Vou colocar A mosca útil ajuda você a construir É, tem como você pegar um pete Mas a mosca vira doméstica daí? Fica domesticada? Aham Eu não lembro qual que é o bonequinho que eu jogo Acho que era a Moreno A Rupi? Sim Ou a Elo Ou a Elo Não, a Elo Acho que não era a Elo Acho que era a Rupi Eu sou a Rupi Eu deixei tudo guardado no... Aqui ó Eu só fiquei que eu tava na mão Eu deixei tudo guardado Equipamentos A minha máscara acho que eu guardei também Hum, a gente ainda não foi no do lago Ou foi? É, eu guardei tudo velho Eu só tô com um bagulho que eu tô na mão No lago não A gente não foi no lago ainda né? O debaixo do lago não Você tentou ir aquele dia mas morreu Então é o primeiro que a gente tem que ir Ô velho Cadê a minha máscara velho? Não tinha que estar em equipamentos aqui? Eu guardei ela antes de sair Aí Você pegou a minha máscara né viado Tá muito vazio esses... Ih! Tá muito vazio esses baús aqui velho Meu jogo fechou Você tá andando sozinho aqui ó Ih, o meu também Perdeu a conexão com o host Ah, meu jogo fechou Isso também É, mas se eu posso entrar quando você tá offline Por que que eu cair também? É porque eu hostiei o jogo né? Daí quando o host sai Tá bem aqui de novo Tá bem aqui de novo Ué? Agora nem aparece e matei o mundo pra mim? Estranho? É que eu caí, eu caí de verdade O jogo fechou, fechou Sim, mas quando você tá offline eu consegui entrar no teu jogo E agora eu não tô conseguindo É que você tem que ir lá em... Criar Agora entrou Criar E aí E aí E aí É que eu vou falar Ei, eu sou Willow, Willow Branch. Isso foi refrescante. Cara, itens feitos. A minha máscara sumiu, velho. Não tá, velho. Ah, você tá na tua mão? Não, acabei de pegar no baú. Tem que pegar tudo de volta, eu guardei tudo. Ela gasta se usar ela? Se você usar contra o veneno, sim. Se o bicho bater, também. Então eu já posso usar, já, se eu quiser. Ou não? Acho melhor não. Ela vai gastar. A gente vai ali no lago primeiro. Tô pegando tudo de volta. O que eu coloquei aqui, eu tô pegando de volta. E aí A chinela é bom? Não fui eu que fiz não, mas eu peguei. A chinela de barbatana? É. Pra nadar embaixo d'água. Esse aí que você colocou. Ah, tá. Como faz pra tirar ele agora? Pronto. Agora eu não sei tirar o chinelo. Tem que ser no seu inventário. Não, eu tô no inventário. Mas fora do baú. O chinelo tá no meu... Fora do baú. Não, eu não tô no baú. Tô no meu inventário. Eu coloquei o chinelo. Só que eu não consigo tirar agora, né? Agora eu não... Eu esqueci já. Como é que faz? Ah, é aqui do lado. É... desequipar. Ah, tá. Já descobri. Joga esse chinelo aí pra mim que eu vou pegar... Pegar uns itens pra fazer outros. Daí a gente vai lá pro laboratório. Mais... 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 Nice and safe. Better safe than sorry. Insetos, itens feitos, pedras... Pedra é bom andar com pedra, né? Depende. Eu peguei 10. Save é bom, né? Nectar de pulgão é bom, né? Pra fazer item. Ah, acho que tá bom. Se quiser ir lá pra... Pra onde que a gente vai primeiro? Pro... Pro... Laboratório da água. Mas aí... Vai fazer assim... O brisado ou... Ó, o brisado tá sem Game Pass? A gente vai esperar ele assinar Game Pass? Pô, o que que são essas pedrinhas aqui? Ah, tá. Não tá construído. Falta dois pedaços de grama seca. A gente não tem grama seca aqui, não? Não. Guardada no baú. Nossa, cadê esses bichos? Pô, pra mim descer na água eu vou precisar de máscara também. Eu não tenho máscara pra descer na água. Tem... Tem uma máscara no baú. Onde que fica grama seca? Você lembra? Ali perto da... Do laboratório tem. A qualche pega, o melhorou, que funciona. Tu olha... Partiu pra that. Tô com uma fauna. Ou tu olha... Ta tanta asdevação do curso Verde caté, E aí Os pacifiros eillary vai, Sim. Ir por aí Tchau, tchau. O brisado tá online aí? Pra mim não Pra mim não Aqui também não Eu ia perguntar pra ele se ele ia querer que a gente esperasse, mas aí é foda né Se ele comprar aqui mesmo A gente vai saber que ele vai... É? Tá, eu vou andar o mapa inteiro e não vou achar a grama seca Aqui perto do laboratório tem ó Tem aranha aí? Ainda não Só seguiu o caminho da luz né? Tá marcado... Ah é verdade, você tirou Aqui ó, aqui ó, aqui ó Tô seguindo o caminho que a gente fez da luz Aqui ó, aqui ó, volta aqui Aí a grama seca? Ah... Eu vou fazer mais luzes lá Que eu planejei fazer e tá sem fazer Não é só um caule de grama seca? Mais nada? Não, aqui ó, o tanto que tinha caído aí Aqui em cima... Ah, caiu três... Aí em cima tem mais? Também tem mais um pouco Obrigado Obrigado Vou ali fazer seu chinelinho Tá Aí a gente dorme e... Desce pra água Desce pra água Desce pra água Então guardei aqui do lado da... Da máscara Já tem a máscara e o chinelinho? Depois só dormir? Aham... Tá, só vou terminar as duas luzes que estavam faltando Aí a gente faz o da água Vai no formigueiro Pega os ovos de formiga Faz a bomba E vai pro... 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 Da fumaça Da fumaça é o que? Laboratório da fumaça Você empalhou uma aranha? Apalei Matou ela sozinha? Ou sozinho? Uhum... E pra empalhar precisa do que? Precisa das partes dela Ah, você junta tudo e daí empalha É tipo... Então você teve que matar mais que uma Qualquer aranha que você matar Dá pra ser tipo... Empalhar em outras aranhas Eu sempre tomo um susto Porque esse bicho faz barulho aleatoriamente E tipo... Você... É como se fosse montar? Você pega as partes e monta ela inteira? Ó... Tipo aqui ó... Dá pra fazer um... Ah... Um mosquito preciso botar na... Uma cópia Percevejo 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 Você precisa das partes do percevejo E de mais... Mais algumas coisas Ah... Precisa de gás de percevejo também E precisa de peluge de abelha Peluge de abelha Não... A aranha precisa do acro Ah... O acro é mais de boa né Que massa velho Eu só não sei o que que é esse... Gostei O barulho dela aí Ué... É o barulho... É o... O grito que ela faz Não... Eu sei... Mas tipo... Ah... Eu acho que... Ele deve chamar Algumas outras... Hum... Pode ser E tem que esperar até as 10 pra dormir Eu já vou pegar as coisas então Ué... Cadê? Você falou que tava aqui? Tá só o chinelo... É... É o tubo... É o tubo de guelha... É um tubinho Ah tá... Ó o cara faz um bagulho... Já usado velho... Ele faz um novo pra ele e me deixa usado cara Eu coloquei o usado aí? É... Pela metade quase Não... Não coloquei não Ué... Mudou por sozinho? É porque mudou o... Mudou o time Mas daí muda a cor até do... Do... Do hood? Aham Sabia não... Isso aqui é coisa nova velho... Não... Não acontecia isso antes? Ficou verde o teu hood? Ficou Aham... Isso aqui é coisa nova... Não acontecia isso aqui antes não... Aham... Se usar o chinelo... Não dá pra usar a joelheira junto... Não Não Mas... É melhor do nada Ó... Tô pronto É... O... O... O do lago ali nem precisa ir... Ué... Que fogo vermelho... Eu tô pronto pra mergulhar... Não vamos dormir? Vamos... Só que precisa esperar até as 10... Falta... Duas horas... Você colocou a casinha do lado do fogo? É que pra mim já deu pra dormir... É porque o que mais tem... Ah não... Não dormir até... Não... Não dormir até 22 e 11... Muito acordado... Não dormir até 22 e 11... Um... 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 Esse jogo tem modo foto? Acho que tem No meu aqui é Aí, ó Outro jogador Fecha o inventário aí Tá tudo fechado? Aí Ah, é modo foto Como é que você entrou? Aqui no meu é P Mas eu não sei Qual que é aí Deixa eu ver Ah, é aqui, ó Modo foto Achei Ué Um negócio de jornal aqui Onde você achou isso? Não, ele é aleatório Esse quadrinho aí É um monte de quadro Ah, tá Qual que é o do jornal? Eu não tenho o do jornal Você deve ter achado o do jornal em algum lugar Nem lembro como que eu coloquei o do jornal Pô, tem algum lugar coletando refrigerante? Tô precisando de água Tem aí, ó Aqui, ó A água tem tudo aqui, ó Ah, eu bebi aqui o refrigerante mesmo Tá vendo? Esses três negocinhos aqui É tudo água Ah, e como é que nasce a água aí? É, você vem Aqui, ó Tá vendo aqui, ó Cheio de gota aqui Você vem aqui com o copinho Pega Ah, e joga lá dentro Ah, que massa Não tinha visto isso aqui também, não Pode beber direto aqui também, né Pode Você andou jogando bastante, hein Foi tudo naquela época lá que a gente tava jogando Mas você fez bastante coisa Uhum E nem sei mais onde tava o do jornal Não lembro como eu coloquei É, eu procurei ele e não achei, não Eu troquei sem querer Eita O quadro sumiu agora Quebrei ele sem querer A porta tá fechada? Como é que você coloca esse quadro? No menu de construção Mas eu não sei onde tá o do jornal, não O cara quase quebrou a minha placa Pronto, agora eu não consigo Pegar a machadinha Menu de construção Como é que é o menu de construção mesmo? Aqui pra mim é B Eu acho Uhum Ué, no meu não tem O meu tem uma cesta de basquete Mas não tem o quadro É ali na casinha Tem ali o teto e parede Aí vai pros itens utilitários E daí vai pros itens tipo as lanternas, sabe? Aí no próximo da lanterna tem ali Placa informativa Eu não sei sobre o resto de vocês, mas eu sou um baita Ah tá Ah, dá pra empalhar a cabeça dos bichos também Cê viu? Uhum Dá pra empalhar a cabeça dos bichos também? Dá pra botar eles tipo num negocinho de madeira, né? Eu tô pronta Eu tô pronta pra comer meu pílouro, eu tô tão cansado Vamos dormir Cadê o tempo? Peraí Tô fazendo a nossa cestinha no basquete aqui Ajustar a rede Será que dá pra jogar bola lá dentro? Eu acho que tem como você fazer uma bola É porque tem uma opção nele aqui no reallocar Chega aí pra você ver Aqui fora Peraí Ai caralho Fiz cagada Eu desmanchei sem querer Tive que pegar tudo de novo Faz o projeto aí Eu tô com os bagulho na mão É a cesta de basquete Tem que girar ela pra cá Isso Ó Se você vem em realocar Tem lá ó Ajustar a rede Só que se você aperta o LB não acontece nada Ué, peraí Você viu o LB é reajustar a rede? Porque deve ser porque a rede se mexe então né Se você jogar uma bola lá, alguma coisa Não teria justificativa ter reajustar a rede? É, não sei Deixa eu ver Ô, como é que faz pra ficar sem arma na mão? Clica de novo o botão da arma Como é que é? O meu aqui, a minha arma tá no 1 Eu clico, ai Eu clico de novo no 1, ele Ele volta, tipo, ele tira a arma O meu não Vamos ver o que está aqui Eu não posso ser o único que se sente cansado É hora de pegar o rio? É hora de pegar o rio? Eu não sou o único que se sente cansado Eu não sou o único que se sente cansado Eu quero dizer, isso é provavelmente o que é o botão da arma Não há crime de limbo, mas é melhor do que nada Comida a gente vai ter que caçar Lá embaixo um dia a gente vai ter Ó, pega aqui ó E ca... Oiii, que bosta. A formiga roubou a comida nossa, véi. Não, não foi ela não. Foi eu que quebrei o negócio aqui. Fui quebrar os cogumelos aqui e quebrei o bagoiado. Tô precisando de comida. Ah, ainda falta 7 minutos pra coletar. Por isso que não deu. Tô precisando de comida. Vamos caçar alguma coisa pra assar. Que é o pulgão aqui, ó. É difícil matar o pulgão, véi. Ele foge. Olha isso. Tem que usar a lança, eu acho. Ah, véi. Volta aqui, miserável. Louco, me deu um lé. Aê. Dois caras pra matar um pulgão. Ele me deu um lé ali, bicho. Aqui, ó. Tem cogumelo aqui também. Dropei uns cogumelo aí no chão. Obrigado. Eu já vou aí descendo lá no laboratório já. Não, mas eu não sei onde é. Ah, verdade. Espera só um pouquinho. Daqui a pouco ele fica pronto já. Aê. Tô zero. Bora. Tô zero. Já pula aqui no lago já. Tá gelado a água. Tá gelado. Ai. Ui. Ó. Girindo ali. e aí tô aqui do teu lado aqui embaixo pode ir tem que seguir esse cano aí Ah tá e me segue que aqui tem por aqui tem um pouquinho tempo em ó pega pega o turbo aí ó A gente vai entrar naquela porta ali O meu turbo acabou Tem ar aí? A gente vai entrar nessa porta aqui A gente vai entrar nessa porta aqui e vai dar ar Tá me vendo aqui? Essas bolhas aqui é ar também, não é? Não, não é, não é Tem que vir Pronto, eu vou morrer Me perdi de possível Morri Não dá tempo de nada, eu morri Tem que vir bem rapidão aqui pra baixo E agora, eu perco tudo? Não, né? Sua bolsa vai subir aí pra cima É, eu vou pegar ela Eu vou O problema é que pra voltar aí É um trampo Não, fica aí já, eu já sei mais ou menos o caminho É, é só seguir o tubo e vir direto na porta aqui Só que tipo, não pode parar e tem que pegar o... E tem que pegar todas as bolinhas que tem De velocidade E tipo, se você tá descendo No tubo tem uns vazamentos Que esses vazamentos eles liberam umas bolhas grandes Que dá ar Essa é ar Aí você para em cima de uma Que tem logo antes da entrada Aí você pega essa Que tem logo antes da entrada E já desce Daí você entra na porta E aí Tchau, tchau. Não tô mais achando a entrada. Ela é bem no meio do lago. No meio? Tipo, não exatamente no meio, né? Mas, tipo, a hora que você estiver descendo, você vai até lá embaixo e vai ter os tubos, né? Tipo, a hora que você estiver descendo. 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 Eu vim no local aqui, mas tá tudo fechado. Você entrou dentro da laboratória? Não, eu tô lá de fora numa cúpula. Ah não, não é nessa cúpula aí não. Tá tudo fechado. Essa cúpula aí é fechada mesmo. Eu tenho que descer lá naquele lugar que a gente foi. Lembra que faço de loot rex? Tá tudo fechado aqui mesmo. Ah, você falou vou abrir um lugar pra você. Eu achei que era aqui. Não, eu abri um lugar no mesmo lugar que a gente tava, só que é mais perto do que o outro laboratório. Morri de novo. Jesus Cristo amado. Não, eu abri um lugar. Ainda bem que a bolsa flutuou depois. É. Tem lanterna aqui embaixo, tem um lugar que tem de lanterna. O que esse barulho que é tipo um monstro é a carpa? É. Eu só tenho que descobrir onde tem que pegar o ar. É no comecinho, tipo assim, antes de você chegar no dinossauro tem uma bolha de ar. Aí você pega essa bolha e já desce correndo. É. 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 metade da minha vida. É. 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 Não estou achando nem a entrada do laboratório, mas daquela onde o fio desce, não estou achando mais. Estou subindo aqui, estou em cima do lago, só para saber ir até a perfeição. É aí a entrada do lago? É aqui embaixo. Você falou para mim que era no meio do lago? Eu falei mais ou menos. Eu estava lá no meio do lago, aí é do lado do nosso laboratório. Aí você vem descendo aqui e pega a bolha aqui. Está me vendo? Não, você já desceu de novo antes de eu ver? Sobe de novo aí, eu me perdi de novo. É aí? Uhum. Tá, vai. Aproveitar que está de dia ainda. Estou te vendo. Vai. Cadê você? Estou do outro lado, agora vou pegar ar de novo. Eita, o bicho me pegou. Só desce só. Agora eu me perdi de você de novo. É só descer, é só descer. Desce reto. O aranho, ela está vindo junto. Vai, tá, vai. Não, vai ter SP. Pode deixar ela. Pega a bolha ali, pega a bolha, senão você vai morrer. Eu peguei uma bolha já. Vou pegar outra. lá dentro não tem bolha? É lá dentro que eu preciso pegar uma bolha. Lá dentro não. Agora eu já fui, vamos ver o que vai dar. Ó, você vai correndo e você vai subir bem no teto, vai ter uma escotilha no teto, aí você entra nessa escotilha. Ah, já estou totalmente perdido de novo. Meu Deus do céu, já estou perdido de novo. Vou morrer de novo. Que merda, hein, velho? É um labirinto esse negócio aqui. É foda, e amanhã nem para correr, não nada rápido. O bagulho é um labirinto. Morri de novo. Fica aí em cima me esperando aí. Tem que ser junto com você mesmo, eu não conheço que não. Você já deve ter morrido umas 20 vezes aqui até descobrir onde era. Ah, escureceu. É melhor dormir, né? Melhor a gente dormir e deixar para de dia. Bem, melhor a gente ir lá dormir e deixar para vim de dia, tá escuro. Não, 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 não. Não precisa, não. Então vai. Um, dois, três, vai. Ó, está vendo essa bolha que está subindo aqui? Essa bolha aqui a gente já pega ela. Esperar ela sair aqui. Tá, mas não peguei. Tem que esperar. Espera ela sair aqui. Peguei, vai, vai, vai. Espera aí, espera aí. Ah, eu não me perdi de você de novo. Não, volta, volta para a bolha de novo. Vamos pegar a bolha de novo. Não, vamos pegar de novo. Eu me perdi. Quando eu falar que eu peguei a bolha, a gente vai. Não peguei ainda. Peguei. Peguei. Pode ir. Vai. Dinossauro. Vai ter as turbinas aqui. Nem adianta apertar o botão para nadar rápido. Não nada. Ah, adianta, adianta. Peguei as turbinas, está vendo? Para onde você foi? Ah, para a direita. Peguei a outra turbina? Estou. Só que eu não peguei a turbina não. Aqui, aqui, aqui. Ah, e aí em cima? Meu Deus, eu estava indo para a frente. Eu não ia achar nunca. Eu estava indo para a frente. Então eu nem precisava da bolha. Eu estava indo para a frente. Eu não estava subindo. Aqui tem lugar para marcar spawn. Tudo vazio já. Bancada. O que a gente faz aqui dentro? O que você falou que a gente tinha que fazer? Marca spawn aqui. Cadê você? A gente vai enfrentar um bichão? Vai ter uns bichos. Vai ter uns bichos. A gente tem mais spawn nesse negócio aqui. E a gente vai. Tá. E agora tem que ir nessa... Nessa porta que está aberta aqui. agora. Agora tem que ir no lugar. É escuro. Não tem lanterna. Não tem lanterna. Estou vendo nada. Vou voltar porque eu não estou vendo nada. Tá bom, eu vou abrir a outra porta Pronto, agora nem voltar eu consigo Tá tudo escuro e eu não consigo nem voltar Ah, voltei, sei lá Nossa, eu voltei Dr. Applebaum pronunciou-me em perfeita Para um homem de 20 anos, meu sênior Eu tenho que enfrentar os factos Os cabelos e os ricos não são figmentos da imaginação Não sei se eu voltei ou se eu estou junto com você Era só para abrir aquele negócio Aí agora vai abrir as outras coisas Essa é a causa A Trudy está pedindo que eu continue meus experimentos Mas que escolha eu tenho? Se eu descer agora, eu não terá nada O que eu vou ser, além de um inventário e cientista Com nenhum descobriu Olha, esse robô você bate com um negócio para mim Ele está na sua força dele Tá Se isso significa que eu tenho que sacrificar 20 anos de minha vida E assim é Ai 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 E aí E aí E aí E aí E aí Tem um tratado duro aqui ó Achei que vai ser difícil tá Segura ai Eu tenho limites Eu tenho limites e eu não posso sair! Vamos, Max! Nós precisamos de você! Eu amo esse backpack! Agora a gente sobe aqui e vai ter um monte desses bichos! Vai vir mais ainda! Vai! Atrás da gente tem! Vou levar eles lá para baixo! Esses são mais corpos! Não! 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 Vamos analisar alguma coisa aqui! Não tem nada para analisar! Não! 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 Não, não tem uma ordem certa, é que esse aqui é o mais fácil. Nunca, em todos os anos de conhecê-la, ela me deu um ultimatum tão frio e imovável. Minha ciência ou minha família. Mas se só ela pudesse ver, eu estou fazendo isso para eles! Eu entendo que isso foi difícil. Isso foi difícil para ninguém mais do que eu mesma. Se só eu tivesse mais tempo. Se eu pudesse ir para eles, e eles estão tão próximos agora, eles entenderiam, não é? E se eles não fizeram, talvez eles nunca me entendiam. Pô, você desceu aqui já? Onde? Aqui é da onde a gente veio. É, para a gente ir embora é para cá. É mais curto o caminho aí? É. Só não pode esquecer de marcar spawn lá em cima, se não você volta aqui. Uhum. Foi aqui que você falou que era para mim vir aquela hora? Aqui? Não. Você tinha aberto. Lembra que você falou vem aqui, que aqui já está aberto. Era aqui, não era? Não. O que eu falei é que eu tinha aberto aquela escotilha em cima do negócio. Então, essa escotilha eu não achei até agora. É aquela que a gente entrou. Ué, mas... Ah, aquela lá. Ah, por isso que ficou mais fácil para subir então. Aham. Entendi. E agora, eu vou voltar para casa. Uhum. 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 Tem quase certeza que vai ter uma lobo aqui Escureceu, né? Olha o caminho de luz que a gente fez, que bonitão Tá faltando um aqui ainda pra construir E agora a gente tem que ir no laboratório da fumaça E das bombas Essa avenida se chamará Avenida Pato Louco Quando a gente for jogar a gente vai falar assim Pegue a Avenida Pato Louco Que vai dar no laboratório Ah, é eu que construí sozinho Você só colocou duas lanterninhas Que eu sei O resto foi tudo eu coloquei Você é que nem governo federal do Brasil Só rouba Pegou o dinheiro do povo pra roubar Não construiu nada Construí tudo sozinho Essa coisa aqui Acerto Eu não sei sobre o resto de você Mas eu sou o senhor Não, formigueiro não Você falou que a gente tem que ir no... Então, mas a gente tem que ir no formigueirinho No pequenininho Não que tenha o... Não que tenha o chip Pra gente pegar os ovos de formiga Hum... Que que isso aí vai ajudar a gente? A gente vai fazer bomba com eles Vamos caçar pra pegar comida Eu tô sem comida Vou vir aqui entregar o negocinho pro Bird Tá Enquanto isso eu vou pegar um Pugão Hum... Atenção no movimento Atenção no movimento Atenção no movimento Atenção no movimento Amém. 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 Ti? Estava vendo aqui o que é o acessório. Acessório? Você já conseguiu fazer. Isso é tipo... Vão ter medalhões pelo jogo... Pra você pegar. Aí coloca na roupa da gente? Aí você coloca e ele dá uns poderzinhos. Eu vou, eu vou ir lá pegar os ovos, se você quiser ir. Não, eu vou junto, peraí, tô só cozinhando um negócio aqui. Rapidinho, cozinha rapidinho aqui, não é demorado que nem nos self-tieves. Self-tieves é 6 minutos, então a carne de porco. Apesar que esse gorgulho aqui tá demorando mais que o pulgão, o pulgão é bem mais rápido. Que jogo bonito, velho. Tem gente que tem coragem de falar que isso aqui é feio. E aí, pronto. Ó, nesse formigueiro aí, vai vir uns bichos morderem, você só entra correndo dentro dele e... Ah, tem que fazer uma tocha, lá escuta. Faz uma tocha pra você também. Precisa pros dois a tocha? É que você para lá dentro. Acho que eu já tenho uma aqui na mão, já. Já dei uma tocha, já. Então, só vamos. Ô, deixa eu ver quanto que gasta aqui pra fazer uma coisinha dessa, vê quanto que é. Ok. Faz uma copiar, né? Copiar, posicionar. Quanto que gasta? Dois raminhos, três seivas e dois pedaços de grama seca. Grama seca. Vamos caçar grama seca e vamos fazer uma avenida dessa lá no escuro. Porque eu tenho 41 seivas, eu tenho 94 raminhos, só falta grama seca. Pode ser? Vamos, a gente vai pegando enquanto vai pro formigueiro. Lá tem bastante. Tá, vamos pegar bastante grama seca e vamos fazer uma avenida lá dentro. Lá no formigueiro é... É uma área que só tem grama seca, só. Então. Aí a gente chama a avenida de... Fresh Gordon. Em sua homenagem. Flash Gordon. Pô, falando em Flash, aquele filme The Flash é muito bom, hein? É bom? Não vi ainda. Não, muito bom. Eu te aconselho a ver. É muito melhor do que o Homem-Aranha do multiverso lá. Aquele Homem-Aranha 3 lá que ficou uma merda. Ele trabalha com multiverso também, tá ligado? Aham. Cadê as gramas secas, velho? A gente já tá aqui dentro. Não, calma. Não, não é o formigueiro, não. Tá longe, tá longe aí. Aqui, aqui tem uma. Aqui já tem uma, já. Vou pegar. Formigueiro fica mais ou menos pra cá. Eu marquei no mapa, você tá vendo aí, marcado? Oh. Ali, 300 e... 300 metros? 300 centímetros. Aqui tem bastante grama seca também. Vai cortando e eu vou pegando. Vai deixando elas no caminho. Aham. Nossa, aqui tem bastante mesmo. É, então lá no formigueiro também. Vai ser chamado... Vai ser... Não vai ser avenida, lá vai ser rua, né? Rua Flash Gordon. Rua... General Flash Gordon. Só pega. Você tá vendo onde que tá marcado? Você não consegue ver. Tô. Flash, né? É. É mais ou menos ali o formigueiro. Não, nem é. Você acha que isso de... Você acha que... 24 gramas seca dá? Acho que precisa de mais, hein? A gente pega mais aqui na frente. Na frente tem... Tem mais. Nossa, aqui é só grama seca, velho. É um jardim de grama seca. Ah, tem um reallocar aqui? Tem. Ah, não. Não tem uma... Ah, não. Tem aqui. Ah, reallocar... Reallocar ponto, ó. Definir ponto. É bom fazer aqui, né? Definir ponto, né? O que que é isso aqui? Repósito. Vazio. Vazio. Se a gente morrer, volta aqui agora, né? Aham. É, a gente fez isso aqui com o brisado. O formigueiro ali na frente. Não, mas a gente não vai pegar os ovos primeiro? Então. Espera no formigueiro pra pegar o ovo. Tá, vamos cortar mais um pouco de grama seca aí. Tá, vai cortando aí. Pô, já tem formiga atacando aqui? Que porra é essa? Toma cuidado. Eu nem fiz nada com ela. Elas mortem sem você nem encostar. Ah, velho, eu nem fiz nada, velho. Essas aí, se nem encostou, elas estão mordendo. O engraçado que eu não fiz nada com ela, vagabundo. Não, é isso aí mesmo que elas fazem. Se não faz nada, elas vêm atacar. Elas são hostis. A gente vai precisar de bastante gramas. Ah, é o pior que a gente vai precisar pegar um negócio aí. Não tô aí não, velho. Eu tô tentando me livrar da formiga aqui. Não, fica de boa. Consigo. Eu não quero nenhum problema, Ant. Usar a clava de formiga com elas é bom? Mais ou menos. O melhor agora seria o do mosquito, né? Mas a gente ainda não. Nossa, ela gosta de procurar treta com todo mundo. Até com o pulgão, ela foi procurar treta. Não, esse bicho aí é feliz. Não, esse bicho aí é feliz. Isso não é tão ruim. 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 O problema é que eu entrei com pouca vida. Isso não é tão ruim. O que você foi fazer mesmo? Pegar ovo? É. Eu só achei dois. Caraca, você conseguiu escapar dessas formigas vermelhas? Ai meu Deus, você me peguei um ovo. E aí na frente a formiga ficou brava. Quantos ovos precisam? Só de dois, só eu consegui pegar três. Apareceu outro aqui, velho. Cuidado, tem outro aí. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Bora. Abortar da rua, Flash Gordon. Você não conseguiu pegar muito não? Ué, mas a gente vai fazer a rua, era dentro do formigueiro? Você foi sozinho? Ah, era pra fazer a rua dentro do formigueiro? Não, não dá pra fazer lá não. Não dá não? Não. Ah, eu achei que era lá, porque era escuro, você falou. Elas são muito de gramento. Elas quebram. A gente vai construindo e elas vão quebrando. Onde a gente vai agora? Eu acho que dá pra gente dormir aqui, ó. Marcar renascimento aí também, né? O problema é que eu acho que essas formigas vão nascer, esses formigas. Eu preciso de um crescimento fúngico. Que é lá na área do... Vamos lá, não precisa dormir ainda, o sol nem expôs. É que senão as formigas nascem, a gente precisa de dois crescimentos desses. Deixa eu fazer uma atadura aqui. Tô com pouca vida. Aí eu vou fazer a atadura aqui, vou me curando e a gente vai pra lá. Ó, agora a gente tem que... Onde você vai querer fazer a sua rua? Não tem o nome. Ah, eu acho que dá pra fazer mais pra frente, tem... Ah, não sei. Você tá vendo ali onde eu marquei? Dá pra fazer... É, dá pra fazer dentro daquele formigueiro perto da nossa casa, sabe? O que a gente podia fazer é iniciar as ruas sempre na nossa casa. Tipo, a nossa casa até um local, tá ligado? Aí vai ter um monte de rua. Ó, coloca a sua máscara aí, você que tem. Você tem que procurar... A gente vai ter que procurar um gorbulo infectado. Porque as larvas infectadas, elas são muito fortes. Então a gente vai ter que entrar na parte da... Não, não entrar. É bem... Um pouco mais de fora. Só que os bichos lá de dentro... Já tá na hora de pôr a máscara? Você já colocou? Eu não tenho máscara ainda. Ué, você falou que tinha uma máscara? Pensei que eu tinha, mas eu não achei. Tem que matar mosquito pra fazer máscara. Aí. Mosquito. Tinha um pouquinho. Acro. Mais aqui pra cima que começa o bicho ir piscado. Meu Deus, quanto acro. Tá chato esses bichos, hein? Posso sair correndo. Ó, aqui em cima... Aqui em cima tem uma larva e uma joaninha. Posso. A joaninha nem a larva... Nem a joaninha nem a larva vai se ensinar. Tá vendo ali? Tinha uma nova. A joaninha tá infectada. Tinha uma olhada. Tinha um bicho chato. A joaninha tá infectada. A gente vai ter que matar ela? Ó, é melhor matar o acro infectado. Porque atrair. O acro infectado, você já pegou. Tenta só o acro, só. Não atrair o teu bicho. Aí. Falta mais um aí. Esse não é infectado nenhum. Ele tá com a joaninha, esse bosta. Peraí, peraí. Senão a joaninha... A joaninha é muito forte. Ela explode. Ó, o acro ficou sozinho, ó. Vamo. Pega, vai embora, pega, vai embora, vai embora, vai embora. Bora. Você pegou? Eu não peguei, não. Peguei. Dá pra fazer uma só. Deixa eu ver aqui. Nossa, essa joaninha é muito forte. A gente precisava de mais dois, mas eu acho que não vai ter acro o suficiente, hein. A gente não vai ter acro o suficiente, nem assim. Ela não cagou, não? Às vezes ela caga acro. Cagou. Calma aí, ó. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Peraí que eu tô comendo alguma coisa aqui que eu tava precisando. Eu sei que eu sou um comer picante, mas ainda... Onde você foi? Desci, a pedra. Ah, tá. Ai. Nossa. Ah, ó. Teve um desinfectado aqui embaixo, uma mosca. Mata essa mosca aí. Ela não bate. Ah, mas os bichos estão vindo aqui? Você pegou a minha machada? Oh, isso não é bom. Ajuda aqui. Por favor, ajuda. Cuidado, é esses bichos chatos aí, velho. Nossa, mas eu tava cheio de live. Eu peguei um machado. Obrigado por me salvar. É, é meu. Eu te devolvo. Oh, soltou um monte de coisa aqui, ó. Isso aqui é tudo da mosca. Tô com o inventário cheio, deixa eu soltar o machado. O machado seu tava cheio? Não sei, acho que não. Não, é o... É o de formiga. Ah, o de formiga. Quase que eu fiz um negócio bom, hein. Machado de formiga. Como que é o nome dele? É... Corrido de formiga. Alguma coisa. Não é a clava, não. É machado o nome, né? É, clava de formiga. É clava? Ah, tá. Eu achei que era a minha essa. Eu já tô com o inventário cheio, já. Olha, tem coisa contaminada aí, ó. Tem que colocar a máscara? Tem. Ai, ai, vou morrer. Nós quase morreram. É muito dano. Vou tomar água. Quer dizer, isso é provavelmente o que a botela de água é. Vamos embora. Bora. Bora que já deu, já. Dá pra fazer uma bomba já e... Ai, a gente faz o do gorgulo e eu... Se precisar de mais uma bomba, eu me viro. Esses acros são chatos, né, velho? Tem que achar o gorgulo mata, que eu preciso de coisa pra fazer a máscara. Ah, tinha uma carne de gorgulho. Gorgulho. Preciso... Ah, eu vou precisar de... Percebeixo também. Um monte de moscas durante a noite. Essa lâmpada sua aí durou bastante, hein? Ou você já renovou? Não, ele durou... Durou todo esse tempo. Caraca. Eu pensei que ela ia acabar lá no formigueiro. Pois é. É um save especial isso aí. Ah, ah... Vou fazer as bombas antes de dormir, que esses ovos vão explodir. Ah, nossa, dá pra fazer tranquilo. Tinha 26 estelagens de moscas. Vou descarregar o meu inventário. Vou descarregar o meu também. Aí a gente... Já dá pra ir pra lá, se você quiser. Sim. As formigas aqui vão nascer, não vai ter o que eu fazer. Grã-nula ácida. Grã-nula ácida. No inseto. Grã-nula ácida. Inseto. É isso. É só dormir e ir embora. Pedra aqui, ó. Ficou de pedra. Ah. Estou pronto para comer meu pílago, estou tão cansado. Não, não faça isso, troca essa foto agora, põe a que eu tava antes Puxa Que bosta é essa Que isso, o cara tá mandando na guria Não entendi Estourinha Estourinha A guria de guria é uma grande quantidade de guria A desguridade de guria é mínima A vitória do seu corpo está estabilidade e mantém Parece que nós fizemos Great job, todos Vamos lá, 3 mais trials para replicáção Ah, desculpe de desagir a sua parte O departamento de defesa já está prontado para discutir o projeto Org O diretor precisa de vocês estar presente na reunião Não sei o que é pior, nosso diretor ou uma reunião de três horas com o militar. O Lucas falou que eu mudei foto, mas eu não mudei foto em lugar nenhum. Isso que eu tô vendo aqui. Tô vendo todas as minhas redes sociais pra ver o que deu. Você me letou o WhatsApp e foi hackeado. Hackeado com sucesso. Ó, enche a água e a comida e leva a comida e... E lá não dá pra voltar pra cá. Eu tô com comida e água, só que eu não tenho reserva. É bom fazer reserva? É só encher o cantil. O cantil eu já enchi. E comida? Comida eu não tenho nada também. Dá pra pegar no caminho com uns cogumelos. Então vambora, cadê você? Tô fazendo uma carne de moço. Tem a mínima ideia... Ah, você tá aí dentro. Ah, não tem comida, mas tá fazendo carne. E eu vou sem. Deixa eu pegar um pulgão lá fora. O pulgão laça rápido. O gasto acabou de me adicionar como um amigo. Ah, um viado. Tô até melhor ele. Cadê o que tava aqui? Hum, não sei. Chama ele pro grupo. Ele tá no Starfield transmitindo ou só jogando? Quando tá transmitindo tem tipo uma antena. Tá, transmitindo. Tá transmitindo. Então não adianta chamar ele pro grupo. EFootball 2024. Então não adianta chamar ele. Ah, o pulgão tem medo da gente. Fica fugindo. Fica. Ah, eu vou sem comida mesmo. Depois você me dá uma tua mosca aí. Uhum. Eu tenho umas maçã aqui também que eu fiz. Fiz não né, eu peguei. Como que a máscara funciona? Ela tem um tempo né? Dá pra ficar lá dentro. Não sei. Você já fez ela? Já. Tá, tá, tá. Tá aqui no meu inventário. Tá. Deixa eu ver. A minha tá aqui também. A minha tá na metade. Ixi. É bom, é bom repazer lá. Reparar? Aham. Deixa eu ver se dá pra reparar. Reparar. Tem um nariz lá na... Pelugem de mosca e corda de fibra. Você tem corda de fibra aí? Você tem pelugem? Não. Não. Então volta lá. Lá tem noventa e vinte e três pelugem. Pelugem. Bago. É só chegar lá perto e clicar pra reparar. Deixa eu ficar perto do acampamento né? Uhum. Pelugem de mosca. Não, ainda não deu. Tá faltando corda de fibra. Tá faltando corda de fibra. Corda de fibra não tem? Acho que tem na roda de fiar. É. Ele tá falando da foto do Discord. Aham. Discord. É que aquela foto do seu Discord tá bem estranha mesmo. Eu era o anjo do grupo. Parece um... Um fake de pornográfico, tá ligado? Não tem. Aqui ó. Nove corda de fibra aqui. Ué, mas não reparou? Todo lado. Do lado do acampamento? Pega aqui então. Agora foi. Agora reparou. Bora. Você voltou aqui também? Uhum. No ano agora criamos ela. Caleiro? Acabei tem agora. Oh aranha ali ó. Acabei. O lado esquerdo tem aranha. Lá ao esquerdo ela passou... Ali é um mato ali ó. Lomas. Ah não é uma joaninha. Joaninha. Tchau, mas é um mato. Eu não sei onde é o laboratório, isso que é o problema. A gente vai ter que explorar lá a área. O problema, ó, é, tipo, apareceu um bicho e você sai correndo. Os bichos lá são muito fortes. Não dá pra tretar com eles. Só que também tem pouco bicho. Pior que eu vim sem. Oh, tem um buraco aqui. A gente passou dentro desse buraco aí. O pior é que a gente não tem nível, sabe? Eu não sei se a gente vai tancar lá. Porque vai ter chefão lá. É, tem a Joaninha, chefão. Mas pelo menos tem uma cama pra você renascer lá. Então se você morrer, você volta perto. E aí de resto eu não sei. Como que é lá dentro. Se você morrer, cara. Eu vim. Oh, eu vou ver. Eu vou ver. Adalto. Boa. 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 Olha os acros Tá na hora de pôr a máscara? Olha os bichos que eu falei ali ó Vamos ver o que podemos encontrar Tem um ali na máquina de crescer Mas tá longe, faz aqui mesmo um Deixa eu ver se eu tenho um Vem aqui ó Três Aqui ó Eu não fiz não, tô esperando você Qualquer coisa eu uso o meu material Tá faltando folhas de trevo Ixi, esse trevo aí vai dar Tá longe pra conseguir trevo Eu acho que tá Nossa, esse acro é muito chato velho Ali o trevo ali ó Calma aí, calma aí, não vai aí não Por quê? É veneno aí, bota a máscara É veneno? Eita Vou esperar você aqui São três né? É E aí, oito Nossa, a música Cadê o raminho? Coloca o raminho aqui Ah, desculpa, tava vendo o negócio aqui Você já voltou lá? Uhum Na minha eu tenho É Tá na hora de pôr a máscara já? Já Tá na hora Pera aí que eu vou pôr A gente dá uma volta por essa pedra aqui E já vai entrar Toca a máscara Ponto, por aqui ó Aí todas essas moscas que você achar Você mata Porque elas vão dar o crescimento E depois é uma Muita felicidade pra vocês Nossa, os bichos estão tudo mortos velho Por causa do... É, os bichos que se não se adaptam Eles morrem Põe uma linha ali Não dá a volta por aqui Nosso objetivo é qual mesmo aqui? Esqueci Tem que achar o laboratório Deixa eu usar aqui É só ir de norte Pra onde você vai, velho? Não tem lugar pra ir por aí Não tem lugar pra ir por aí Matamos Ali Vamos ver o acampamento Pouca vida Que estranho Pode ter levado uma pancada do agro Ele é chato Ele tira a vida pra caramba Então a gente vai ter que dar a volta pro outro lugar Já saímos de dentro do bagulho? É, vamos ter que dar a volta Ali tem um... Ali tem um... 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 Em volta do laboratório tem esse buraco aí Eu queria ter passado pelo buraco Talvez você vai ter que passar Pegar uma... Uma save aqui Que eu vou precisar de... Cadê você? Fold... Indenócate Acabou Cadê você? Perdoem... Tá esfriando, velho. É, finalmente, né? Inverno. Ah, a gente vai ter que descer por essa... Por esse... Por esse túnel aí. Por esse rastelo. Não, pelo rastelo. A pior é que eu acho que vai ter... Sabe essa erosão aí? A gente tem que andar nela até achar o laboratório. Lá dentro. Aqui fora não adianta a gente andar aqui. Não, o laboratório, tipo, ele não é dentro do buraco. Ele é lá no meio. Aí tá vendo esse rastelo? Ele deixa a gente descer lá no meio. Só que eu tô achando que vai ter que... Ou matar essa joaninha aí, ou explodir. Não. Pra que matar? É só pegar o rastelo e ir embora. Ah, aqui, ó. Deixa eu ver se tem como... Pela bordinha dele aqui. Pela madeira. Lá do lado de fora. Ela não está indo embora. Ih, a joaninha. Dá pra descer por aqui. Cuidado com o dano. Eu falei pra... Desceu. Ih, você caiu no lugar errado. Caiu no lugar errado? Era pra cair na parte de cima. Eu sumo de novo. Tem uma aranha-lobo aqui. Nada do laboratório ainda. Nossa, a joaninha desceu, véi. É maluca. Ela desceu perto do nosso acampamento, tá ligado? Você levou dano, né? Pra conseguir cair na parte certa, né? Levei. Foi quase metade da minha vida. Pelo menos metade chega. Ó, você achou ciência. Quando eu acho ciência é porque está chegando. Olha esses bicho aqui. Ai, 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 ai. Quanto bicho que tem aqui? Aí ó, dava pra vir pelo buraco lá, ó, aqui já ficou raso. Ficou? Ficou. A parte rasa do buraco. Você entrou no buraco agora? Ou tá na parte alta? Ficou na parte alta, hein? Aí é um buraco. Ai, caí. Morri. Você morreu também? Não. Eu morri aqui. Você não consegue vir me ajudar? Não consigo. Ai! Em cima do tronco da árvore que você ultrapassou. Não consigo subir, eu caí. Ah não, tô subindo. Calma aí. Não consigo subir. Não consigo subir. Devo ser. Em cima do tronco da árvore que tava passando ali o canseiro. Mas por que que você morreu? Eu estava certeza que isso era o fim. O bicho me pegou pelas costas. Derrubou. E a gente já tá fora já do área com o veneno. Tem que voltar lá. Eu acho que o laboratório deve ser por aqui, ó. Peraí que eu tô mamado. Pronto. Onde você foi? Você ultrapassou de novo? Eu passei. Ah, eu caí. Como é que você fez pra subir? Tenho que ir até o final. Ah, eu caí aqui dentro, velho. Puts. Agora acho que não tem como você me salvar, não. 23 segundos. Eu caí dentro do buraco da madeira lá. Você consegue me salvar? Calma aí. Deixa eu ver. Onde você tá? O buraco da madeira? Dentro do buraco. Eu cheguei. 16 segundos. Eu preciso de uma mão. 11. 10. Não vai dar. Eu tô muito longe. Então tá. Eu venho pegar a bolsa aqui depois. É só apertar Renascer, né? É, se você marcou spawn lá, sim. Eu vou dizer... Eu vou ficar no mesmo. Eu vou ficar no mesmo. Eu vou ficar no mesmo. Boa noite. O que foi? O que foi? Eu vou pegar a bolsa. E é, se você? É, se você o que você me dá. Eu vou pegar a bolsa. Vá. E aí? Eu preciso de um assistente! Não, 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 não. 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 Não, não. Não tem paraquedas, não? Parece que eu vi um negócio que tinha um dente de leão que serve de paraquedas. Tem. Tem um dente de leão que serve de paraquedas. Então, a gente não tem como fazer ele, não? Eu tenho. Você tem um? Tem Nem me fala Tem um monte lá no baú Nossa Porque aqui ia precisar de um pra descer essa ribanceira Dá pra descer sem perder Com dano Eu consegui abrir aqui o laboratório Meu Deus, tem uma aranha aqui Eu também tomei um susto com ela Eureka! Eu sempre quis dizer isso Como é que eu saio daqui agora? Laboratório? Laboratório? Eu deveria ter ouvido a ela quando ela insistiu que eu tome os experimentos Mas se eu pegar isso agora, eu não tenho nada a dizer por isso Não Trudy e os filhos Não espacers Não mesmo meu próprio corpo O mais que eu estou aqui, o mais que eu estou... Lumping up Aging Folding Raising Mas por que? Mas por que? O que eu estou? Eu estou sendo... Um vírus Vírus Flailing Chega Chega Consolida Ah! Oh, I'm stuck! Ai, 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 ai! Oh, isso não é bom! Por favor, ajuda! Nossa, velho, eu não tô conseguindo nem chegar no meio do caminho, velho. Tenta descer pela... Pela ribanceira, que nem você falou. Sabe, tipo... É, eu tô indo por lá. Eu tô indo pela ribanceira, mas tá complicado. É isso. É só ir correndo. Que hora é que eu vou precisar de você aqui. Toma, eu caio num buraco... Eu tô caindo num buraco aqui que não tem volta, velho. Então tenta ir pela parte de cima, então. Tem como construir rampa pra subir? Tem. Qual que é a rampa? Só que você vai precisar de uma grama. Mesa de trevo. Talvez a mesa eu consigo. Não, mesa eu não tenho. Não, mesa eu não tenho. Parede de grama. Metade parede de grama. Rampa. Zero disponível. Eu não tenho. Ai, vou morrer. Vou me matar, então. Bosta. Não, mesa eu não tenho. Sai, aranha. nossa aranha é mas daí aranha tava me esperando lá de fora a grandona então a melhor opção é tentar vir correndo mesmo dentro do laboratório é seguro eu marquei bem bem certinho onde é ele daí tem a porta é só só entrar correndo do lado de fora tem uns bichos mas dentro dele não o o o o o o Por que que você precisa de mim aí? Porque tem uma joaninha enorme aqui. Ah, velho, galera. Flop, trancou eu? Ah, não. Não faz isso comigo, não, velho. É perto de uma luz? É, é perto de uma luz. Olha o louco, choninha. Não faz isso comigo, não, velho. Vai da frente, infeliz. Ah, vou morrer. Não tem laboratório aqui? Vou morrer, vou morrer. Não tem laboratório aqui? Onde você marcou? Tem sim, tem uma portinha na terra. Na terra? Aham. Porta na terra? Cadê, velho? Calma aí, calma aí, que eu tô chegando. Você fala as coisas, eu não entendo as coisas que você fala. Porta na terra. Eu tô aqui em cima do ponto. As portas de laboratório. Eu tô no ponto que você marcou. Sim, mas ela tá onde? Eu tô no ponto que você marcou. Ela é enfincada na terra, ela é meio escondida mesmo. Tem nada aqui onde você marcou, velho. Calma aí, que eu tô chegando. Eu tô bem onde você marcou. A minha máscara de gás tá acabando. O pior é que lá tá difícil, hein? Eu não sei se a gente vai cumprir. Cadê você? Aqui, ó. Foi aqui que você marcou. Não tem nada aqui. Tá, aqui, ó. Nossa. Mas você marcou totalmente errado. Ah, ela derruba a minha coisa. Estou feliz. Toma uma água. O pior é que o negócio, ele tranca. É, eu já fiz uma boa parte aqui já. Mas a hora que você chega ali na joaninha, ele tranca com a joaninha. Essa parte aqui? É, pra cá, ó. Pera aí que eu vou comer alguma coisa. Eu tô sem comida nenhuma. Aqui no laboratório tem alguma coisa pra comer? Aqui, ó. Tem uma outra pra trás, ó. Você viu aqui, ó? Uma barra de granola. Uma barra de granola. Do que você chega? Obrigado. Mas, não... Ah... Deu só energia, não deu vida. Tá bom Acho que na minha bolsa eu tenho comida Não, qualquer coisa eu como Eu como aqui o... Ih, mas já acabou os cogumelos também Eu tenho comida na minha bolsa Só que a gente vai ter que entrar lá pra pegar Ó, eu entrei Aqui, ó Cogumelo Não tá deixando eu usar o inventário Maçã Cadê você? Aqui Tem comida aí? Grupa a maçã Eu não sou o Pequi Ó, veste a sua armadura Toda Menos, tipo, não Não há coisa Você tem peitoral? Acho que a máscara já não precisa mais usar Ela não tá gastando Não sei É, não precisa mais Pô, eu não tô conseguindo entrar Mas eu invento... Ah, entrou Então tira a máscara Vou colocar um capacete Vou colocar o... O que que você me deu aí? Dei o peitoral que você tá sem aí Petról de nozes? Aham Máscara, joelheira Ó, ali A primeira coisa que a gente faz É focar nos bichos pequenininhos Que aqui é difícil Tipo Vai ter os fungos em volta Deixa que eu explodo os fungos em volta E você bate nos bichos pequenos A minha clávula de formiga foi pro pau Você tem coisa de formiga aí? Ó, eu tenho... Isso aqui Tá vendo, João? O meu jogo parou Eu tinha que desligar o controle Ligar de novo Isso aqui é só o que você tem de formiga? Deixa eu ver se adianta Tem uma cabeça também Eu preciso de uma cabeça exatamente Pra reparar a minha arma Tá aí no chão Mandíbula, na verdade, não é cabeça Foi mal Ah, então não tem E o duro que eu tinha pego uma mandíbula Mas deixei lá no inventário Tá bom Vou com o machado mesmo Pega a minha aqui, ó Ah, você tem uma? Joguei a minha no chão Ó, eu vou quebrar essas bombas aqui E vai batendo na jorninha Você tem uma soltando? Eu joguei no chão, você viu? Tô pegando O que que é que eu tenho que fazer? Bate a jorninha Não, eu sei, mas Qual que é o plano? Vamos bater nela Pega ela por trás Meu Deus, ela tá maluco Ixi, ela soltou aqua, velho Ixi, tomei, tomei da jorninha Ela soltou aqua Já era, já Eu acho que não vai dar Não vai dar pra gente Segura aí, que eu tô indo aí Mas ela não vai deixar você vir aqui Vamos salvar Vamos lá, Max Eu preciso de fazer ponto de renascimento Eu preciso de alguns assistentes Esquecemos de fazer ponto de renascimento É, mas essa jorninha aí não vai dar A gente vai precisar pegar mais Os itens melhores Verdade Concordo com você nessa parte Vou ter que ocupar Fazer uma armadura de Ver o mapa, outro laboratório Laboratório mais importante Não, mas o outro é pior que esse O que que a gente vai ter que fazer? Armadura de quê? De Contra esse negócio dela aí Infectado aí Só uma armadura melhor Já estaria bom A armadura de joaninha ali Dá pra fazer Que é nível 2 É a mais forte Por enquanto E fazer Ó, a gente precisa de uma A gente precisa fazer um Martelo de inseto Nível 2 E uma armadura E um escudo também Ó, você tinha feito Um ponto de renascimento lá dentro? Não, eu Vim parar aqui longe Parar aqui na Na cápsula Vou tentar ir lá buscar minha bolsa Que tá cheio de coisa importante Eu vou lá buscar minha bolsa Com pra casa Se você quiser ir lá pra casa Ah não, ah não Tô pegando a minha bolsa Mais importante também Ó, calma aí, calma aí A máscara É, ô tio Eu vou mostrar um bagulho aqui pra você Pera aí que eu tô indo pegar a minha bolsa Não, é isso mesmo da bolsa Tipo, tem como eu botar As bolsas aqui na Na cápsula De criança Ah é? Ah, mas agora já tô do lado dela aqui Mas todas as bolsas? Todas? Todas A gente deve tá aqui Você puxou já? Puxei Não, não tinha não Tem três bolsas aqui Pato louco, pato louco, pato louco Eu sabia disso não Mas isso aí é trapaça? Não, ele só bota as bolsas aqui É tipo, sabe essas bolsas que tão Ai, tá lá do outro lado do mapa, sabe? Uhum Mas você tem que pagar alguma coisa? Não Ah, mas aí Perde o sentido de buscar a bolsa então? Deixa eu nem sei onde eu tô Deixa eu ver Mas não é obrigatório usar, né? Ah, você tá lá Eu tô numa parte totalmente nova aqui do jardim Nossa, tem muita coisa pra gente Muita coisa pra explorar ainda Uma aranha, velho Vê se por aqui dá pra ir E olha que amanhã eu vou ter que Acordar oito horas Quer ir dormir? Hã? Quer ir dormir já? A gente já fez bastante coisa, velho A gente fez um laboratório, né? É Muito brisado aparecer da próxima vez Que amanhã eu tenho que acordar oito horas Amanhã É Daqui a pouco Peraí, ah, vou dormir um Dormir umas duas aí, tá bom? Ou seja, você tem que acordar daqui a pouco Três horinhos aí Tô explorando aqui A outra parte do jardim Que parte é essa que você tá Sei lá Tem umas grutas aqui E a máscara tá acabando Eu vou voltar, fi Ah, tá Você tá dentro da névoa É Ah, aí dentro da névoa tem um É tipo assim Depois que você termina o laboratório Lá dentro tem um botão Que ele desativa essa névoa Aí tipo Os bichos infectados Eles continuam infectados Só que você Desativa a névoa E ela para de... você não precisa nem usar a máscara Aham, depois que a gente matar os caras né Aham A única coisa que você faz naquele laboratório é matar Matar joão É um chefão aquilo lá né Um chefão Sim O pior é que o da formiga O chefão da formiga é o pior Porque ele tipo É... sabe aqueles robô? Hum Ele é uma versão melhorada E tipo O cenário Ele também muda, sabe Aí tem uns raios passando no cenário Que dá dano Não sei o que Não sei o que lá É uma luta bem top Aí depois desses dois bosses Bom, puxa a minha bolsa Ixi, agora... agora essa... Onde que eu volto? Na cápsula da criança? É Só dá pra puxar uma vez... Só dá pra puxar uma vez por jogo Ah, na próxima que dá... Ah, mas naquela bolsa não tinha nada Tinha só formiga Onde que fica? Elas ficam aí em cima da cápsula da criança Da cápsula de criança? Isso aqui é pra mostrar quantas vezes eu morri Como eu sou nudo Pegou tudo? Uhum Pelo menos deu pra pegar... 26 crescimento puxo Ah, tá bom Pra que tava faltando Agora... Não, tá bom demais Agora vamos voltar lá pra nossa casa Pra que tava faltando Então o próximo plano é fazer escudo e... Uma armadura nível 2 Próxima vez que entrar é melhorar... Melhorar os equipamentos Aí depois que melhorar os equipamentos É... Pô, você viu que ela tava sozinha? E depois veio um percevejo também? É que ela expauna Tipo, ela vai... Tem uns bichos encapsulados lá Você viu? Não sei se você viu Eu vi Então, ela vai tipo... Quebrando isso daí Aí vai saindo todos os bichos Tipo, tem vários estágios Daí tem um estágio que aparece... Aparece, tipo... Só larva Tem um que aparece os acros Daí aparece depois só larva Depois aparece os... Os... O orgulho E depois eu não sei mais o que aparece É difícil? Significa que é difícil Tipo, quanto mais pessoas tem Mais difícil é o boss O gradual, sabe? Então, tipo, cada um tem que ter uma função, sabe? Tipo, ah, você entrou lá Já quebra isso E... Você mata os bichos pequenininhos Você... Foca na... Você bate na Joaninha Então, tava dando certo Você... Ela focar em mim Você ir por trás E quando ela focar em mim Você ir por trás Daí começam a sair os bichos lá junto Então... Aí, tipo, se tivesse o brisado O brisado O brisado ficava focando nos bichos E a gente focava na Joaninha Eu acho que é bom a gente pegar a arma de longo alcance Tipo, melhorar a flecha E a lança Daí a gente pode ficar de longe atirando E a Joaninha também A arma que é melhor pra ela É o martelo Então, tipo, assim Melhorar o martelo pro nível 2 Você acha que já ajuda? É, melhor É, tipo... Meu machado Meu machado dá pouco dano nela E essa clava de formiga Que não dá dano não? A clava de... A clava de formiga também dá bastante dano E agora? O que a gente faz? Não, eu acho que eu vou... Vou devolver a clava Se você quiser deixar... Quer que eu deixe o mundo aberto aí pra você... Algumas coisas? Não Tô de boa Ó, reparei a clave E deixei de volta pra você Depois eu faço outra Pega aí Cadê? Cadê? Dá uma organizada aqui nos baús Aqui, ó Aqui, ó Pega aqui, ó O que o senhor queria? Ah Então, pra descer lá não ia levar dano, tá ligado? Uhum Vou botar pra cozinhar, mano Espaço auxiliar? Que espaço auxiliar? É que, tipo assim, quando você pula Você tem que apertar o pular de novo Aí, em vez de você deixar desequipado Ela fica equipada Onde que é? É lá no acessório, sabe? Ah, acessório Entendi Ó, veio isso daqui também, ó Pular? Se pular de novo? É, se você estiver bem alto Deixa eu fazer o teste Você vai pular da casa aqui, ó E aí você atira Ah, tá Só que ela acaba bem rápido Uhum Ah, mas é só pra não cair e levar dano, né? Então vambora Só sair da sessão, né? Eu posso sair com as coisas tudo na mão? Pode, é tudo seu Tá, mas as outras coisas não perde não? Não, não perde Então tá Isso aí Ah, a gente fez um laboratório Já tá bom demais, velho Uhum É, então Se tivesse mais um com a gente Eu acho que dava até pra fazer os dois Mas um, dois Com os equipamentos que a gente tá É meio difícil A gente podia achar um cantinho Só no flecha Fazer um arco flecha forte também Uhum Daria certinho, eu acho Porque esses chefões sempre tem um segredinho De como matar eles, tá ligado? Um cantinho que eles não conseguem acertar Acho que eu tinha visto Da joaninha Esse negócio que eu fiz, sabe? De quebrar todos os negócios em volta Eu falei, vou quebrar tudo Aí eu saí quebrando Tá, mas daí você não libertou os bichos? Não Eu quebrei só os fungos É tipo, libertar os bichos é gradual, sabe? Tá, e quando você quebra, o que acontece? É que esses fungos que tem em volta Aí eles explodem Então tipo, você passa perto e eles explodem Aham Aí eu cheguei lá e já quebrei todos Pra gente não, tipo, ficar passando perto Eles iriam explodindo e dando dano Uhum Aí depois eu fui pra joaninha já Pra tentar dar o máximo de dano Antes dela spawnar os bichos E daí a hora que ela spawna os bichos Tem que focar nos bichos Você mata todos os bichos e foca na joaninha Entendi Você usa o cenário contra ela E depois focar nos pequenos Aham Ela perde uma certa quantidade de vida Ela spawna os pequenininhos Então você tem que Eu não cheguei a prestar atenção na vida dela A gente arrancou mais que a metade? Não, né? Chegou nem na metade Não, não, a gente não arrancou nem dois quadradinhos Nossa Eu acho que muito que me matou também não foi nem ela Foi a radiação lá Explodindo Aquela que ela solta É É só isso que ela dá dano O dano dela é mais de longo alcance Então tipo, se você mantém longe dela É uma boa forma de matar ela É, então Isso que eu percebi também Que eu tava pensando Arco e flecha, lança Ficar de longe, tá ligado? Uhum É porque Não, porque ficar perto não dá nunca Ela dá um dano Só que tipo, ela joga os negócios em volta dela Ela não joga onde você tá Ela joga em volta É Então ficar de longe É uma boa Tipo, você tá lá com um arco Faz um arco lá melhor Que o arco de aranha agora Faz o arco de aranha E só fica de longe só Aí vai um matando os bichinhos pequenininhos E dois de longe Ou dois matando o pequenininho E um de longe Vai nessa Beleza Vamos fazer assim, então Vai lá descansar agora Vou desligar aqui a transmissão Quer mandar um tchau aí? Falou galerinha da live Falou galerinha da Boca do Gears Opa, bolha do Gears Fui